A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como o dom da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. O bom pastor que chama os seus, eles ouvem sua voz. Então chamai-nos, ó Senhor, e seguiremos vós. Ó Senhor, saciais os corações, como o dom da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. Com doces lábios cantaremos louvor e gratidão. Indignai-nos, ó Senhor, de receber o pão. Ó Senhor, saciais os corações, como o dom da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. O cálice da salvação é o sangue derramado do Cristo vivo e restaurado. Jesus, ressuscitado, Jesus, ressuscitado. Ó Senhor, saciais os corações, como o dom da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. O pão da vida há nos Deus, sozinha os corações, é sacrifício do amor que salva as nações. Vossa presença, sozinha os corações, como o pão da Eucaristia, vem dar pra nós, ó Deus Senhor, o pão que nos sacia. Vossa presença, misteriosa, não posso compreender. O mundo não entenderá, mas o coração crê. Vossa presença, sozinha os corações, como o pão da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. Se entrega a nós, ó Deus de amor, então deixa-nos ser servos da paz e do amor. Vossa presença, sozinha os corações, como o pão da Eucaristia. Vossa presença, sozinha os corações, como o pão da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão que nos sacia. Vossa presença, sozinha os corações, como o pão da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão da Eucaristia, vem dar pra nós, ó meu Senhor, o pão da Eucaristia. Eucaristia.